Eu comecei a estudar violino, muito louco, porque eu tinha uns 10 anos e comecei a ouvir a Mahavishnu na orquestra, que tinha o Jean-Luc Ponti tocando violino. Aquele violino com overdrive, eu gostava do erudito também, mas aí comecei a ouvir aquilo e peguei o violino, tinha o violino em casa e comecei a mexer com o violino. E aí meu pai viu e falou, ah, o que você acha de ter aula com o professor? Falei, ah, legal. Aí ele chamou um amigo dele, que era maestro da Sinfônica de Campinas, o Luiz de Túlio, uma pessoa excelente, excelente, excelente. E o Luiz passou aí para a Jundiaí, dar aula de violino para mim e para mais uns 3, 4 alunos, acho que uma vez por semana, se não me engano. E eu fiquei ali estudando violino, mas mais o que o meu pai queria, não porque assim, eu chegava na aula e ele falava, ó, semana que vem você traga isso aqui. Aí tocava, o Entendinho mostrava no método, olha, quero essa lição aqui para semana que vem. Aí o Mané, como é que é mesmo essa parte aqui, ele tocava. Aí eu não precisava mais estudar, ele já sabia. Era muito vagabundo estudando. Infelizmente, depois de um ano e meio ou dois, ele faleceu, regendo o ensaio da orquestra, ele se despediu da gente. E aí eu fiquei, acho que, talvez uns 6, 7 meses sem estudar, aí desencantei. Eu já não era muito chegado no violino, mas aproveitei esse, papai, não tem mais professor. Mas ele muito insistente, um dia ele chegou em casa e falou para mim, olha, fiquei sabendo no conservatório, muito bom, lá em Tatuí. Conservatório Dramático de Tatuí. E estou pensando em estudar. Ele falou para mim, você não quer fazer aula em Tatuí? Aí eu pensei, por que 150 quilômetros de Jundiaí, né, final de semana que ele vai querer ir, porque durante a semana ele trabalha, vou perder o final de semana, né. Aí eu mandei, pai, eu acho que eu sou muito velho. Se eu tivesse 5, 6 anos de idade, teria sentido começar a estudar violino. Mas com 12, 11, já passei da fase. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é, tá bom. Na semana seguinte, ele chegou em casa com o uniforme do conservatório, ele, vestido, e meu irmão mais velho, que ia fazer violoncelo. Aí eu lembro que ele chegou com a camisa, igual de estudante, né, calça cinza, camisa branca, com o embrião. Falou para mim, você está muito velho, né, mas eu não, eu vou fazer um aperfeiçoamento de contrabaixo. Aí eu morri de vergonha e fui para Tatuí estudar. Porque eu sou aquele cara, assim, com, aceito desafios, né, aceito desafios. Então, eu me lembro que esse negócio começou lá na época do IES, do Emerson Lake & Palmer, que, assim, começaram a exigir da minha mão o que eu não conseguia tocar, né. Muito rápido, frases rápidas, tudo pentatônico, tá mais rápido, muito rápido. E eu ficava tocando até sair, até sair, até sair, seis horas, não tem problema, tocar até sair. Sempre fui muito persistente com isso, até chegar onde eu queria. Isso foi andando, foi passando, foi passando. Até que um dia eu tinha um negócio de juliaí, que eu vinha para São Paulo, para os bares de São Paulo, quarta-feira, eu assistia para uma galera tocando. Então, tinha um bar ali na Lorena, que se chama Penicilina. Onde todo mundo se reunia, o Nico Assunção, o Michel Frederson, os caras que eu gosto, o Bruno Cardoso, o Paulo Bellinati, uma galera da época, nos anos 80, que eram os melhores músicos de São Paulo tocando nesses lugares. E eu ia sempre assistir. Aí eu chegava mais cedo, de vez em quando tocava um pouquinho ali com os amigos. A hora que os caras começavam a chegar, eu já tirava a mão, eu pedia um vinho, ficava ali na minha. E numa dessas, eu conheci o Nico, que eu estava sempre, ele estava tocando, estava sempre lá. Metalurgia, que era uma banda que eu adorava, Adolino, né? Enfim, um monte de gente, um monte de Luiz Mello, os caras quebravam tudo, enfim. E aí um dia, o Nico me ligou, em casa lá em Jundiaí, falando que tinha um show, acho que no Centro Cultural. E, ah, daqui 15 dias vai ter um show e tal, não sei o que. Eu falei, pô, primeiro eu já fiquei assim, dele ter me ligado, né? Eu falei, pô, o cara ligou para mim, né? Pô, que legal. Aí eu falei, claro, eu vou sim, cara. Ele falou, lógico que você vai, você vai tocar. Eu falei, não, não vou não, cara. Não dá para mim, não, dá sim. Aí já me deu uma dura. Como assim? Se eu estou ligando para você, é porque eu sei que dá. Enfim, aí vem o eu para São Paulo. Primeiro ensaio, a banda era Duda Neves, de bateria, François Lima, de trombone, Paulo Bellinati, de guitarra e eu, de piano. Ah, beleza. Primeiro ensaio, eu sacudinho. Primeira música, primeiro acorde, faço o tenê do Frígio. Nunca ouvi falar desse cara, bicho. Imagina, o que eu estudei era erudito. Não tem modo grego, ainda mais, não tem. Eu falei, é mesmo, muito prazer. Aí o Bellinati tocou, olha esse aqui. Eu falei, ah, mas esse aí eu conheço. Só não sei que tem esse apelido aí. E assim foi. Em função disso, eu senti mais falta ainda. É isso que eu te digo. A técnica, até que pela minha persistência, embora com deficiência da mão esquerda, lógico, né? Porque é ansiedade, deixa pra lá, você. Que é uma bobagem, né? Enfim. Mas a teoria começou a me limitar bastante. O Bellinati me ajudou muito nisso, assim. Um cara muito gentil, né? Uma gentileza de passar algumas bolas e tal. E aí eu comecei a me preocupar com isso. Aí fui ler, fui ler. Acabei indo pro clã. Fiz umas aulas no clã com o Fernando. Deve ser professor do clã até hoje. Mas não consegui desenvolver muito, porque era uma turma. E aí o cara punha uma melodia e harmonia. E eu mandava uns acordes. Ele falava, nossa, que acordes que você fez? Falei, caramba, eu vim aqui. E era pra ser o contrário. Mas eu não consegui ter resultado. Então, eu fui correr atrás lendo. Procurando livros. Mark Lavinia, um livro que eu tenho em consulto. E sempre tentando ler, tentando correr atrás. Aí fui ver, estudei os modos. Mas sozinho. Nunca tive um professor. E eu não sei porquê. Acho que eu fiquei meio... Na época do violino, quando eu fui estudar violino, eu tinha muito mais desenvoltura no violino do que quando eu parei. Depois de fazer tatuí e não sei o quê. E eu me lembro do negócio que eu fui tocar. Que eu tocava antes de ter ido pra aula. E chegou num determinado lugar. Eu não sabia que posição usar. O violino tem sete posições. E eu ficava em dúvida se é aqui. E aquilo começou a me fazer pensar. Eu não pensava nada. Ele tocava. E agora, sabe? Isso me deixou um pouco arredio com o negócio de estudar. O que, na verdade, foi errado. Não foi o melhor caminho. Se eu tivesse um professor que me ajudasse, olhasse pra mim e entendesse. Falei, pô, o cara já toca isso. Não vou dar uma escala de aula maior pra ele ficar fazendo. Porque ele vai fazer uma semana e vai desistir. Foi o que aconteceu antes. Sim, eu tinha sete, oito anos e ficava tocando o Rei Charles, né? Que eu gostava. Falava pra minha mãe que eu queria ficar cego só pra tocar igual a ele. Não, meu! Mas eu acho que, teoricamente, é claro, eu teria desenvolvido uma técnica mais apurada, né? Faz falta, sem dúvida. Faz falta, sim. É bom e é ruim também. Tem um lado bom disso. Mas tem gente que fala assim pra mim, você é o tecladista do Djavan? Não. Se eu sou de alguém, é da Dona Joana. Outros falam, aquele som do Djavan que você usou, não sei o que. Eu falo, não, aquele não é o som do Djavan. Aquele é o meu som. E, às vezes, quando você fala isso, você parece tão metido, a besta, pretencioso. Mas não é. Na verdade, você tá tentando explicar, né? Falou, não. Eu coloquei aquele som porque eu achei que dava certo e ele gostou. Por isso que tá assim. Eu acho que sim. Só é mais dolorido porque você não tem... É engraçado, né? Porque hoje a gente tem muito mais espectro, é muito mais fácil pra você conseguir difundir um trabalho. A gente fez pra esse disco aqui, por exemplo, uma coisa no Facebook, falando sobre o show e sobre o disco, que você, sei lá, em algumas horas a gente tinha 12 mil views a respeito disso, né? Antigamente, pra você conseguir isso, você tinha que pôr no rádio e tocar bastante pra você conseguir, né? Enfim. Então, hoje tem maneiras muito mais, digamos, à mão pra você conseguir difundir um trabalho. Mas, por outro lado, as pessoas não têm paciência de ouvir. É muito raro hoje você pegar alguém que ouve um disco e sabe quem tá tocando. Isso não existe mais. Então, o cara ouve um disco, até três músicas, depois muda pra outro disco. Então, eu acho que isso dificulta mais. Apesar de ter mais meios pra você difundir, as pessoas são mais rasas hoje, pensam mais rasas. São poucas as que não. Então, como é que você vai conseguir mostrar pra um cara que seu trabalho tem qualidade? Acho que o primeiro passo, na minha opinião, é não ter a pretensão de fazer sucesso, porque isso te mantém o seu trabalho com estrutura, o seu trabalho com duração, com café no bule. Porque à medida que você fica tentando acertar o que o mercado faz, você pode se distanciar muito do que você gosta, do que você é capaz de fazer, sabe? Do que você pode ser bom pra tentar fazer isso. e vai chegar uma hora que você não vai ter nem o sucesso e nem o que você sempre foi.